aos manifestantes. Já os produtores de grãos respondiam que o grupo tinha razão de reclamar da escalada do preço do diesel, enquanto os caminhoneiros diziam que conhecem a realidade do campo porque vem de famílias de produtores rurais. No fim da reunião, prevaleceu uma posição contrária à paralisação, por receio de que o movimento seja usado politicamente por grupos favoráveis a uma intervenção militar. O recuo do setor agrícola, que no começo apoiava o movimento, se deve ao fato de os caminhoneiros terem conseguido do governo uma tabela de frete mínimo. Vem cá, quando... Que porra de ruralista é esse aí? Quem são esses animais? Quer dizer que teve ruralista que apoiou a greve de caminhoneiros, mas o tabelamento do frete, o aumento do frete, era uma reivindicação desde o começo. Vocês não leram a pauta? Vocês apoiaram a greve dos caminhoneiros com o fígado? Vocês apoiaram a greve dos caminhoneiros por quê? Porque já que a gente é ruralista, a gente é reacionário, a gente é burro, é isso? Padeceram da idiotia rural de que falava o Lenin? E olhem, fala aqui, o cara que na imprensa segurou o troço do código florestal na unha. Mas não foi para ruralista idiota dessa qualidade. Apoiou a greve dos caminhoneiros por quê? Aí tem um tal aqui, cadê o nome dele? Antônio Galvão disse, não concordamos com isso, o recuo do setor agrícola não é apoiar um momento. O presidente da prossoja do Mato Grosso. Antônio Galvão disse o seguinte, não concordamos com isso, o tabelamento dos frete é repassar os custos de um setor para o outro. Nos primeiros dias de greve, Galvão chegou a gravar um vídeo de apoio aos manifestantes. É mesmo, Galvão? Não tá com vergonha? Renuncia ao cargo meu! Renuncia! Ameaçou botar trator na estrada? Quer botar trator na estrada? Sempre fui ler a pauta dos caminhoneiros? Eu que não produzo soja? Eu sabia a pauta, como é que você não sabia? E agora você não concorda? Você achava que ia pagar... Ô Galvão, você acha que o governo produz dinheiro? Galvão, você acredita em almoço grátis? Essas são as lideranças... Lamento que tenhamos lideranças rurais com esse tipo de visão. Lamento! Setor mais dinâmico da economia brasileira.